Ei, quem são aqueles dois lá longe com aquelas bicicletas brincando? Pelo jeito eu acho que eles devem ser irmãos, hein? Porque eles estão com uma bicicleta exatamente igualzinha E parece ser conhecida, hein? É impressão minha eu conheço aqueles dois de algum lugar Deixa eu chegar um pouquinho mais perto pra tentar reconhecer quem é Cara, que é demais, né? Você é louca Você nem sabe o que fazer, mano, fica olhando só eu como que eu vou fazer Aprende com o mestre como que se inclina E aí, mano, o que você achou da bike que a nossa mãe nos deu? É top, né, cara? Fala a verdade, se isso aqui não é lindo ou não é? Você tá aí de brincadeira, cara, as nossas bikes são perfeitas Até as cores das duas são exatamente igual A nossa mãe soube escolher certinho a bicicleta mais top que tinha na loja Eu fico muito feliz, cara, porque, mano, sinceramente, olha isso que bike linda, velho As mais bonitas e as melhores da loja também, né, mano? Porque a nossa bicicleta tem tudo Ela tem amortecedor, ela tem freio a disco, quadra de alumínio, pneu balão, ar aero Até velocímetro pra ver a nossa velocidade a bicicleta tem E isso é uma das coisas que eu tô mais ansioso pra ver Porque a nossa bike, ela tem marcha também, mano, esqueceu? Então eu vou pegar e vou ficar na marcha mais pesada que tem E eu vou pedalar o máximo possível Vou tentar achar uma descida, assim, uma ladeira bem inclinada E eu vou correr, correr, correr o máximo E olhar aqui no velocímetro pra ver quantos que vai ser que eu vou pegar por hora com a bicicleta, mano Já pensou a gente pegar 60, 70 km por hora com uma bicicleta, mano? Bora, eu vou fazer isso aí também, você sabe, né? Isso é uma coisa que eu sempre tive com a 2D. Aliás, se você quiser fazer uma aposta aí pra ver quem corre mais Apostar pra quê, mano? Eu tenho certeza que eu vou ganhar, eu tenho as pernas mais fortes E isso é o que você acha dentro da sua cabeça, né? Mas não é isso que vai acontecer na realidade Cada vez que eu chego mais perto, eu tenho mais certeza que eles são algum conhecido Deixa eu chegar um pouquinho mais perto Pera! Eu conheço eles sim! É o Ricardo e o Pedro Os dois irmãos gêmeos lá da escola Caraca, hein? Eu nunca tinha visto eles sem uniforme Por isso foi tão difícil eu reconhecer eles de longe E eles tão com uma bike bem top lá, hein? Caraca, onde que eles conseguiam só na bicicleta, velho? Igualzinho, ainda assim, linda, mano Na moral, deixa eu lá conversar com eles Porque eles são meu amigo, né? Deixa eu lá falar com eles Ei, Pedro, aquele que tá vindo ali na Uiã O menino pobre na nossa sala Parece que aquele garotinho pobre tá aqui na rua de casa Pior que ele mesmo, e parece que ele tá vindo aqui falar com nós Bora zoar com ele? Bora, 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 bora E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Nossa, hein, cara, eu tava lá embaixo Olha a cena de baixo, passando a rua Eu vi os seis dois brincando com a bicicleta empinando E custou pra me reconhecer vocês, hein? Quase que eu não reconheço Eu tive que vir aqui pertinho, assim Pra conseguir reconhecer vocês E eu vim pé por pé Pra vocês não perceberem, né? Por causa que quando eu vi vocês de longe Eu achei que vocês eram estranhos Imagina se um estranho veio vindo pé por pé Pra tentar reconhecê-los Ele ia achar que eu tô vigiando eles Mas que bom que era vocês, né, meus amigos? Mas e aí, como é que vocês estão? E aí, amigão, eu tô de boa Nós estamos bem, como você pode perceber, né? E você parece estar bem Mal com essa roupa toda velha Desbotada e manchada de que boa Tá As minhas roupas tão... São velhas, sim Tá tão tudo desbotada mesmo Essa roupa aqui, pra falar a verdade Eu ganhei ela quando eu tinha 13 anos E agora eu tenho 17, né? Mas, tipo Apesar das minhas roupas estarem velhinhas Eu tô bem, sim Eu tô bem feliz E, tipo As minhas roupas são velhas Por causa que eu sou pobre, sabe? E não tem dinheiro pra ficar comprando roupa todo mês Pois é, né? Percebemos que você é pobre Isso tá tão na sua cara Ou melhor, na sua roupa Como não perceber, né, irmão? Esse guri vai todo mulão dentro Pra escola Velha, cavado Sujo Rasgado Fedido Esfolegado Remendado Parece até que caiu do caminhão de lixo Só parece que caiu do caminhão do lixo Ou ele caiu mesmo? Eu acho que, na verdade, ele não parece nem que caiu do caminhão do lixo Nem que caiu do caminhão do lixo, sabe, irmão? Eu acho que ele veio do lixão mesmo Vocês são muito engraçados Mas Eu queria saber um negócio E essas bikes? Elas são muito lindas, né? Igualzinha Vocês estão com uma bike igualzinha, cara Até a mesma cor Mesmo modelo Mesma marca Mesmo tudo Como que vocês conseguiram Essa bicicleta aí? Aonde que a gente conseguiu? Oxi Foi a nossa mãe que deu pra nós, ué Ela é linda, né, mano? Você também gostou da nossa bike? Por que você não compra uma igual a nossa? Olha, eu até queria uma bicicleta Pra falar a verdade É meu sonho ter uma bicicleta um dia Eu fico vendo os vídeos dos caras rampando Naquelas rampas Altão Aí eu fiquei pensando em fazer um morrinho de terra assim Pra mim poder rampar também E eu queria muito aprender a empinar Mas Eu sou pobre Não consigo comprar uma bicicleta Então fica só na vontade, seu pobre Se você fosse rico Você teria uma com certeza Mas quem manda você ser pobre, né? Já que você é pobre Então agora você nunca Vai ter uma bicicleta igual essa Na vida Nossa, cara Ah Ai, cara Ainda bem que eu cheguei em casa Fiquei triste demais Com aquilo que eles falaram Mas, poxa Eu acho que eles têm razão mesmo Eu nunca vou conseguir uma bicicleta Uai, por que o Ian Tá sentado ali triste? O que será que aconteceu? Deixa eu lá conversar com ele Pra descobrir o que aconteceu Filho Filho, o que foi que você tá triste aí Sentado, sozinho? Ah, mãe Eu tava lá na rua com meus amigos E eles me disseram um negócio que machucou muito Mas o que eles disseram, meu filho Deve ter sido algo bem grave Pra deixar você triste desse jeito, né? Então, mãe Eu tava passando lá na esquina E lá na esquina de longe Eu vi eles com a bike deles Brincando, mãe Tava os dois todos felizes Lá empinando Rindo E eu decidi chegar perto deles Mas no começo eu não tinha reconhecido quem eram Eu só ia passar na rua assim Tipo, como uma pessoa aleatória E ver a bike de perto Porque realmente a bike deles era muito bonita, mãe Pensa numa bicicleta linda Aí quando eu percebi que eram os meus amigos O Ricardo e o Pedro Eu conheci eles lá da escola, né, mãe Eu fui conversar com eles E eu falei pra eles que o meu sonho Era ter uma bike igual a deles E eles riram na minha cara Fizeram várias piadinhas Falaram várias coisas que me deixaram triste, mãe E eu falei pra eles que Eu não podia ter uma bicicleta daquela agora Por causa que a gente era pobre Não tinha condição de comprar uma bicicleta E eles olharam pra mim, mãe E falaram que eu nunca Nunca na vida ia ter uma bike igual a deles Ah, meu filho Não deixa isso te afetar não Por favor, meu filho Não fica triste por causa dessas bobeiras Olha, a mamãe realmente Não pode te dar uma bicicleta agora Porque a mamãe não tem dinheiro guardado pra isso Mas filho Presta atenção no que eu vou falar pra você Você tem uma coisa Que nenhum dos dois tem Que é um coração puro e bondoso, meu filho Ah, verdade, mãe A senhora tem razão Atenção, atenção, atenção Alunos A aula já vai começar E se preparem Porque hoje vai ter muita matéria pra copiar A aula hoje é aula de matemática E já tá tudinho aqui notado na minha agenda Qual que vai ser o conteúdo Quem ficar sem fazer tarefa Vai ficar de recuperação Mas sabe a atenção do que eu falei? E já com essa bola de papel na cara Daquele moleque próprio ali, mano? Dá aí, dá aí, dá aí a bola, mano Pô, gurizada, não faz risco com ele não Na moral, respeita o menino Pra quem fica tacando bola de papel na cara dele Fica zoando ele só porque tem menos condição que nós Ah, fica teto Pra defender seu amigo pobre Agora é a bola do governo Seu fedida Toma aqui essa bolinha E joga logo nele lá, irmão Pra que que cês faz isso, cara? Ei, cara, não fica assim triste, não, mano Não liga pra aqueles da mofadinha, não Eles não são nada Na moral, não deixa isso te afetar Ah, cara, eu não aguento mais isso, mano Eu não aguento mais isso Todo dia a mesma coisa, cara Todo dia a mesma coisa Mano, ontem de tarde Eu encontrei eles na rua E eu vi a bicicleta deles E eles me humilharam Porque eu não tinha bicicleta, mano Poxa, cara Eu vou te dizer algo aqui do coração Eles podem não confiar em você Que um dia você vai conseguir uma Mas eu confio e acredito em você, amiga Eu tenho certeza que um dia você vai conseguir Ter uma bicicleta linda, cara Pera, mano O que que é aquilo ali no chão? O que, o que, o que? É isso aí, galera Deixe muito like nesse vídeo aqui Porque amanhã vai estar saindo a parte 2 A continuação dessa história aqui Comenta o que que você achou Se você gostou Se você não gostou Comenta o que vocês quiserem Que eu vou estar lendo comentários De todo mundo e respondendo, galera É isso aí, valeu Fui, é nóis Fui, é nóis